Olá comandante estejam muito bem-vindos de volta ao 27º episódio de XCOM Enemy Within patrocinado pelas aulas de mandaria online da professora Wang estamos a um dia do Council Report e eu vou precisar do dinheiro porque nós precisamos de fazer aqui um termo gerador custa 200 não temos neste momento e depois passou-se alguns dias desde que eu joguei pela última vez portanto eu estava só aqui ver o que é que tinha acontecido vamos ter plasmas daqui a quatro dias também vamos ter o Firestorm que é o que nós precisamos para continuar se não me engano a campanha não é e eu acho que é isso e depois eu gostava muito de encher isto aqui de satélites realmente seria muito importante para nós bem vamos lá ver aqui o caso report sempre ganhamos uns testões e eu espero que ninguém se vai embora e eu não tivemos um B mas tivemos mais cinco cientistas e mais nove engenheiros e lembre-se e isso vai ser muito importante para nós porque agora precisamos do termo gerador e vamos começar a construir e precisamos também aqui de um satélite Nexus que não podemos ter porque 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 falta o Power e quanto é que custa custa 50 vamos já fazer também e pronto para já em termos construção é tudo vamos ter plasma rifle daqui a três aqui na founder e não sei não sei se há alguma coisa assim interessante para a gente fazer agora e tem coisas interessantes já e agora e agora dinheiro é que também não há E aí E aí E aí E aí e para ir aqui alguma coisa que eu também queria fazer officer training school só isto é que é um bocado caro vamos fazer por já vamos andar aqui interessante é ver outra missão antes da plasma rifle é ou não e pronto isto tem é muito importante temos agora a plasma rifle E aí e temos e para o plasma cana que é para os aviões e são só quatro dias e eu acho que vale a pena e se a gente tem que manda a porta de português e aqui atrás dia temos o Firestorm e eu acho que antes disso vamos ter alguma missão exatamente e então na Nigéria e temos um óvni que aterrou é pequeno e tem um flotas no tom o tom bursar car o que é certo é de camada nós já temos muito mais também já capturamos vivo agora o flotar eu acho que nós não conseguimos capturar vivo ainda botão de beleza car será que já capturamos o vivo a autopsia interrogação finman comander muton e sectoide portanto muton berserker nós ainda não capturamos vivo e isto para ver se a gente leva um arc thrower ou não que vamos levar agora e agora vamos levar quem temos aqui uma squad e eu acho que eu acho que eu acho que eu acho que poderia levar o arc thrower nós já temos plasma não é não sei porque eu tinha a noção que a gente tinha algumas coisas de plasma e para podermos fazer a plasma pistão temos três mas uma raiva não temos nada e isto é carpa que raças mas podemos fazer uma só para testar também e aí e e e e e e e agora gostei e e é certo é não sei se vou levar este eu acho que vou levar outro outro Sniper que a gente precisa dos rodar um bocadinho também e vamos lá aqui Letícia E aí E aí e ela que não é uma grande coisa o macho mas enfim precisamos de fazer leva-la para alguém é certo o resto acho que está tudo é tudo mais ou menos como eu queria e é vamos a isso nós temos um visual no site de missão escutem-se, nós vamos te derrubar profundo no interior nigeriano para a próxima operação é certo e eu até esqueci de trazer a eu esqueci de trazer a plasma tive a fazer aquilo bem estou um bocado enferrujado isto foi estar alguns dias sem sem jogar tudo bem eu acho que nós conseguimos batê-los a mesmo e aí e aí e aí já temos aqui os flutas poderíamos tentar capturá-los e abaixou-o e aí bem nós sabemos que estão aqui dois o tanto vamos já e dizer olá E aí e aí estavam ali dois E aí E aí E aí E aí e aí vamos ver é o Renan ganho a boa e já tem um flash ele agora é capaz de fugir Deixando para a posição Vamos smokeá-los Cova! Deixando Ele está a fugir e o Melt parece que está para aqui Será que vamos avançando para aqui já que o outro fugiu? Deixando Vamos fazer isso Deixando Estes tipos são um bocado tramados Mas os nossos Overwatch estiveram muito bem Infelizmente eu acho que vou ter que os matar porque eles estão aqui no sítio um bocado chato Nós temos aqui um Melt Posso vir com esta para ali Por causa do próximo turno Aqui nós se calhar vamos para aqui Eu sempre consigo ver melhor Não sei se a Railgun é melhor Ah isto é o Flamethrower também Estou indo Estou indo Estou indo Ele ficou ali super exposto Bem mais vale manter este Bem estes tipos vermelhos são muito chatos Eu queria apanhar um daqueles tipos vermelhos mas estou a ver que não Ainda por cima que eles são sectoid commanders isto é muito mau Sextoid commanders é do pior que há Bem vamos tentar matar aqui este vamos aqui mesmo para o pé dele Miner posição Miner posição Tchau, tchau. o que é isso o creio e só esta aqui vai já matá-lo e se for assim talvez não o que é o que é o que é o caso a usar comigo isto tudo para falhar e agora vou ter que matar não é a a vai falar que ele decidiu-se pelo overwatch e vamos buscar este meld e vamos sair daqui a sete pés e bem este tipo está quase está um bocado difícil e não é que está a nossa Sniper e tem um 55 e assim Fátima podia fazer um run and gun aqui depois tentar capturá-lo mas tem um motor não é a gente já tem que tem estes também serve muito e mais vale com ela para aqui e vamos recarregar e ainda temos aqui e esse senhor poderíamos dar um Shredder Rocket para aqui certo 50 não é muito e pode tentar tomar ali uma posição melhor mas depois também fica mais exposta E aí o Inácio por acaso não reparei que ela tava com a pistola senão não teria feito isto agora é assim este amigo aqui precisa de recarregar mas calhar vamos aqui e vamos fazer aqui um flame throwerzinho não é e e e e um e e o , e e Bem, com o nosso mech nós vamos ter mesmo que recarregar O paroca também Fio de maio Bem, temos que matar estes sectoides Não sei se ela aqui terá ângulo Para aquele sectoide Mas não tem Então temos que ir mesmo aqui dentro Só que isto também não dá para os matar Isto aqui se calhar incendeia Uma nave toda Eu vou ter que tentar Caraca Não está fácil, malta Não está fácil Vamos até aqui Eu vou ter que sair do pé daquele tipo Esta também não pode ficar aqui Eu não posso pensar E sei que não Eu detesto Estes tipos Detesto Esta agora entrou em pânico e não faz nada Esta agora está controlada Vou ter que fugir com a sniper Caraca Esta aqui está quase a morrer 10-4 I'm on the move Ok, isto é a minha melhor chance Até agora Não sei o que é que é o Mind Frey Eu vou ter que ir para a posição O que é isso? 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 34 é muito mal. Mas podemos mandar uma granadinha. Ok, eu acho que nós partimos muita coisa. Não recuperamos os canisters todos. Mas trouxemos toda a gente intacta. Para casa. Isso é muito importante. Infelizmente não conseguimos capturar nenhum floater nem nada disso. Mas olha. Podemos fazer a autópsia ao berserker. Eu ia jurar que nós já tínhamos uma autópsia do berserker. Não sei. Ok, daqui a um dia vamos ter então o Firestorm. O que é que está próximo? Amém. Eu acho que nós acabávamos o campo de jogador. Bom, isto parece mais uma coisa alienígena do que terrestre, não é? Muito bom. Então agora com isto. Então agora nós vamos precisar de interceptar o tal UFO. Não é, eu acho que é. Vamos então pôr-lhe o laser cannon. Pronto, e aqui ainda faltam três dias. Vamos ter um canhão plasma daqui a um. Thermogenerator daqui a três. Ok, então podemos ainda andar mais um bocadinho neste episódio. Ok, já temos o plasma cannon. Podemos pô-lo já no nosso, um dos nossos aviões. Agora fazemos o que? Plasma Sniper ou Berserker Autopsy? Acho que fazemos o Berserker Autopsy, são só dois dias. Mais se calhar vamos ter que fazer um plasma cannon. Vamos fazer aqui um tracking boost, porque o Overseer e o UFO deve ser um bocado lixado. E vamos fazer este aqui também. Agora vamos ter que esperar por isto. Combat Steams e Neutral Damping, ok. Ok, fixe. Aqui mais 20 wheel. E imunidade ao pânico, ok. Muito bom. Certo, cinco dias vamos fazer a Sniper de plasma. Depois aqui vamos então pôr o plasma cannon. Cá está, é o Overseer. Mas isto vai ficar para o próximo episódio. Portanto já sabem deixem o vosso like, deixem os vossos comentários e até à próxima. Tchau. 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 Vamos lá.